Música Nunca te ouviu não Este amor por uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela desse corcovado Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o avagar Vê-me a chamar Eu que era triste Descredito esse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade De melão O que é felicidade 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto